Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu agora acessível a 4,5 milhões de usuários via pagamento Virex. A Virex expandiu seu ecossistema para permitir que 4,5 milhões de usuários acessem o Shiba Inu, Shib, juntamente com cinco outros tokens. Com a mudança, os usuários da Virex podem receber, enviar, armazenar e trocar tokens Shiba Inu em seu aplicativo, carteira e plataformas de pagamento. A Virex é uma plataforma de pagamento digital mundial, foi criada em 2014 pelo C.O.R. e cofundadores Pavel Matveev e Dmitry Lazarichev. A empresa afirma ter criado o primeiro cartão de pagamento habilitado para a criptografia do mundo, que permitiu aos usuários gastar criptomoedas e moedas tradicionais na vida real em 2015. A Virex, que tem mais de 4,5 milhões de usuários em 130 países, incluindo os Estados Unidos, permite que os usuários armazenem, comprem e troquem várias criptomoedas instantaneamente. Shiba Inu expandindo o seu alcance O provedor de serviços de pagamento BitPay anunciou recentemente que a empresa de energia australiana Um Street Energy agora aceita criptomoedas, incluindo Shiba Inu, por meio do BitPay. Ada Aron, diretor executivo da gigante do cinema AMC, foi ao Twitter no final de fevereiro para anunciar que sua empresa adicionará suporte a pagamentos online com tecnologia BitPay em seu aplicativo móvel e em seu site em 19 de março. Pagamentos online em nosso site até 19 de março e ao vivo em nossos aplicativos móveis até 16 de abril, possivelmente alguns dias antes, afirmou. Assim, Shiba Inu estará acessível aos clientes da AMC via BitPay. Além de tudo isso, a equipe Shiba Inu acaba de firmar uma parceria, de ponta, com a grife de moda John Richmond. A parceria garantirá o lançamento de uma coleção de moda na forma de 10 mil tokens não fungíveis, NFT. As versões físicas desses tokens serão apresentadas durante a Milan Fashion Week. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!